Boa tarde a todos, bem-vindos a esse Remute, volume 66, nessa sexta-feira, 4 de agosto de 23. Como está aqui, Isa? Beleza, o volume entrou um pouco baixinho aí, a hora que você começou a falar, aumentou. Ah é? Então, tá bom, né? Vai ver, eu comecei a falar e começou a aumentar sozinho aqui, né? Pois é. Vai saber, né? Mistérios do Remute 66. Essa coisa de informática não é uma ciência exata, não. Olha quem veio fazer uma visita aqui na minha mesa. Ah, gato em sexta-feira é complicado, hein? Foi lua cheia, acho que antes e ontem, né? Gato preto, exatamente. Não é brincadeira, não. Marcelão chegou, xará aí, boa tarde. Ángeles, está no ar. Ah, Belô, Belô está por aí também. Muito bem. Quem mais está por aí, dá um salve aí, hein? Alair, está aí. Buenas, Alair. Opa, Eduardo está aqui da UVP. A única verdade possível. Vamos lá, muito bem. Obrigado pela audiência. Está em Goiás, não? Também? Arada, outro xará, está aí. Fala. Marcelo Arada. Hoje é o dia dos Marcelos, hein? É, sexta-feira 13. Olha, qualquer hora vai dar o sexta-feira 13, hein? É. E aí vamos fazer um especial aqui. O especial Halloween. Halloween. Mas não se sexta-feira 13 for bem pertinho do Halloween, né? Não vai ser no Halloween, porque não é dia 13. No 13 não vai dar 31, é. É, mas vamos lá. É, 31 é o contrário de 13. É, 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 é. É o contrário. Olha, alguém pensou nisso já, hein? Você vê? Pegou o link? Ah, lá, todo mundo em Goiás. Estamos chegando internacionalmente em Goiás. Muito bem. É Super Lua, anteontem, é dia 31, duas do mesmo mês. Você sabe o que significa? Não. Não sei o que significa. Eu sei que... Do Lua, não. Essa mesma coisa aí da Super Lua, que eles também estavam chamando de Lua, de sangue, não sei o que, isso daí vai acontecer de novo em 2035 ou 2036, vai acontecer de novo, de ter as duas Super Luas no mesmo mês. Mas o que significa, Lair, você que, você que é uma padaria de conhecimento... Padaria de conhecimento. Ah, muito bem. Absolutamente nada. Muito bom. E o que isso muda? Nada. Eu quero estar aqui de novo quando voltar o Cometa Halley, né? Vai demorar um pouquinho, eu acho, nem sei que data vai ser, acho que passou nos anos 80 aqui. É, foi 1910, foi 86. É, então, eu quero estar aqui quando eu passar de novo, mas eu acho que vai ser meio difícil, sabe como é que é, né? A gente vai ter que estar com uns cento e poucos aninhos, né? Então, vai estar quase lá. Mas vamos lá, vamos começar os trabalhos. E os aviso de sempre, né? Quem não é inscrito no canal, se inscreve aí, dá um like, porque é importante para a gente poder espalhar o Remulti para todo mundo, né? E quem chegou agora não viu meu salve aqui, vou falar de novo. Bem-vindos ao Remulti66. E eu escrevi diferente o Remulti66 por uma razão, né? Vocês vão saber já, já, com essa razão, né? Alguns vão pescar. É, vamos saber já o que que é isso, né? Não é Remulti, é muito. Em 2062 vai passar o Cometa Halley. Aliás, deixa eu aproveitar que o Alair está aí e vou fazer uma propaganda. O Alair, ele fez durante um ano um programa também no YouTube. Não sei se era no YouTube, mas ele fez um programa chamado BateraCast, que é muito legal, falando sobre bateristas, o mundo do baterista, né? Então, curiosidades e coisas. Então, eles estão soltando agora uns cortes também de dois, três minutinhos. Muito legal. Então, quem puder aí também dá uma... Já entra ali no... Ah, Angelo, sacou. É, já matou, né? Muito bom. Alguém, será que vai falar da Route 66? É, quem se interessar aí, dá um... Clica ali no nome do Alair, segue ele ali e vai no BateraCast, que é um programa que ele faz lá. Alair, podia até botar o linkzinho aí. Põe o link. Para quem quiser escrever, dá uma curtida lá e já se inscreve no canal do Alair, que também é bem legal. E é bem engraçado também. Põe o link aí. Põe o link que nós vamos ver. Eu vou me inscrever lá também, com certeza. Legal. E o nosso espectador aqui, faz tempo que eu não vejo online aqui, o Francisco, ele estudou bateria. Ele não seguiu carreira, mas estudou bateria quando era mais novo. Então, ele vai gostar. Se ele não assistir aqui, eu vou passar para ele. Legal. Mas vamos... Ah, eu vou avisar também, que é novo aqui, que está no Spotify também. Os nossos episódios todos, desde o 1 até agora, está no Spotify. E agora os últimos estão com vídeo, inclusive, né? Então, você consegue assistir pelo Spotify por lá. Poxa, é dia mundial da cerveja hoje? Poxa. Toda sexta-feira. Ah, olha lá o link do BateraCast. Copia lá. Muito bom. Bem legal. Perfeito. Obrigado, Alair. Mas vai lá, Kiesa, começando aí por você. Não sei o que está acontecendo. Tom, vai. Está indo... Ah, agora foi. Pode começar aí as suas efemerides do volume 66. Hoje, vou só falar de um assunto que a gente até... Na verdade, eu queria reiterar aí que faz um ano que a gente, o Brasil aqui, perdeu o Jô Soares, né, cara? Ele faleceu no dia 5, né? Então, amanhã vai fazer um ano que o Jô Soares partiu. Figuraça também, né? Ator, humorista, entrevistador, dramaturgo, diretor, escritor, roteirista, pintor. É um cara genial. E ainda se você tentou duas vezes de moto, ficou com os braços todos arrebentados, né? Cara, é verdade, né? Ele teve esse... Ele andava de moto, né, cara? Ele tinha aquelas motostradeiras, tipo Harley Davidson, né? Aí eu vou comentar um negocinho de moto hoje. Um ano passando, assim, quando a gente estiver falando de um dos assuntos, tem um assunto super rápido de moto aqui, aproveitando a deixa, né? É, então era só deixar um abraço aí ao saudoso Jô Soares, que realmente o programa dele... Todos os programas dele, né? Desde o Vivo Gordo, o Planeta dos Homens, lá na década de 70, década de 80, e depois, quando ele saiu da Globo e foi montar o talk show dele, sempre de altíssimo nível, de muito bom gosto, sempre entrevistados muito interessantes. Ele é um cara muito interessante. Então, só ele entrevistando já é um show, né, cara? Então, realmente deixou saudade desse cara aí. É, eu conheci no Vivo Gordo, né? Mas tinha, né? Tinha programas anteriores aí, mas eles faziam aqueles personagens todos lá, que adoram um personagem diferente e fica na memória da gente. É, e antes disso teve a família Trapo, né? Eu não cheguei a pegar o Vivo, que era com o Ronald Golias, tudo. Peguei esses caras depois, cheguei até a assistir show deles, né? Assistir show do Ronald Golias, do Chico Anísio, do Jô Soares. Eram todos muito fantásticos, muito geniais, né? O Vasconcelos lá, o que chamava? Ah, sim. Ih, deu branco agora. Quem lembra aí do Vasconcelos, lembra. É, um monte de gente bacana. Mas muito bom também ele. Muito bom. Então, nossa homenagem a um ano sem o Jô Soares. Exatamente. E também a gente, entrando agora no mês de agosto, primeiro programa do mês de agosto... Ah, deixa eu falar dos filmes primeiro. Deixa eu falar dos filmes primeiro. Ah, é? Bora, bora, bora. Vamos falar dos filmes também. Depois você continua. Deixa eu interromper as suas efemérides aí com... Meu... Tem que bolar uma vinhetinha para cada sessão aqui. Zé Vasconcelos. O Arada matou mesmo. Isso, o Arada está na ponta do lápis aí. Ele fazia aquele gago que era sensacional, né? E ele foi pôr no cu, no cu, no cu, no cu, no começo... E... E aquele óculos fundo de garrafa dele, então, completava. Sensacional, sensacional. Vamos lá. Vamos lá, programa número 66. Vamos falar um pouquinho, um pouquinho só, uma sinopse rápida dos filmes que estrearam em 1966. Começando por Persona, tá? Onde é que está a Persona aqui? Está ali no canto inferior direito, em preto e branco, né? Em português, ele se chamou Quando Duas Mulheres Pecam. É um filme sueco de Ingmar Bergman, um clássico aí, que explora a relação entre uma atriz muda e sua enfermeira. Não é que a atriz é muda, ela estava atuando e aí deu um pereque nela, não falou mais, a enfermeira começou a tratar dela, mas começou a ter uma relação estranha ali entre as duas, né? Então, ela é considerada uma obra-prima do cinema moderno, influenciou diversos cineastas posteriores. Outro filme que também veio para influenciar muito, Blow Up, está aí o canto superior esquerdo em vermelhinho, que em português se chamou Blow Up Depois Daquele Beijo, filme do italiano Michelangelo Antonioni, com David Hemmings e Vanessa Redgrave. Vanessa Redgrave ainda está viva e atuando, né? É um thriller britânico que acompanha um fotógrafo que descobre um possível assassinato em uma de suas fotos. Eu não assisti o filme, mas eu gostaria de assistir, só achar onde é que tem esse filme. Ele foi o primeiro longa-metragem em inglês desse diretor, que é italiano, e venceu a Palma de Ouro do Festival de Cannes. Inclusive, a trilha sonora foi composta por Herbie Hancock, o gênio do jazz, e tem o rock também dos Yardbirds como parte da trilha sonora. Eu tentei lembrar o nome e não consegui, se quem souber aí, gosta de cinema, me ajuda aqui, porque eu vi a sinopse desse filme Blow Up, que o cara é fotógrafo, descobre o possível assassinato nas fotos. Tem um outro filme, se eu não me engano, não tão antigo, de meia mesmo, que é estrelado, se eu não me engano, por John Travolta, que ele é um técnico de som, que está gravando alguns sons ali externos, e aí também, examinando esse áudio que ele gravou, ele descobre também um crime, descobre alguma coisa assim. Em cima de uma ponte, ele vê uma mulher de longe ali, eu lembro. Isso, é uma coisa assim, eu acho que é muito parecido, né, lendo essa sinopse, só que um é fotógrafo e outro está explorando o áudio, só que eu não lembro o nome desse filme, né? Se alguém souber, por favor. Não deu tempo de eu pesquisar os filmes de John Travolta e de repente cruzar, e se é ele, eu veria. Bom, fora isso, temos a grande testemunha que está aí, aqui ó, está em marronzinho aqui, o nome não tem nada a ver, o original é O Hazard Baltazar, é um filme de Roberto Bresson, é um filme sueco-francese, retratando a vida de um burro de carga chamado Baltazar, desde a sua infância até a sua fase adulta, passando de dono a dono, maltratado por alguns e amado por outros, enquanto o burro vive no meio da maldade humana. Cada episódio da vida de Baltazar representa um dos sete pecados mortais, e ele é baseado numa parte do livro O Idiota de Fyodor Dostoyevsky. Então, parece ser um grande filme também, né? Parece bem interessante esse enredo. Deu vontade de assistir esse cara aí, né? Não sei se alguém fez algum comentário aqui, não. Vamos lá. Temos também o Andrei Kubelev. Está aí, essa cruz aí no canto inferior esquerdo. É um filme do russo Andrei Tarkovsky. Biografia épica soviética que conta a trajetória do famoso pintor de ícones russos do século XV. O filme é dividido em oito capítulos e aborda temas como arte, fé, violência e liberdade, retratando a Rússia medieval. Temos também, de meia meia, o filme A Batalha de Argel, de Gilo Pontecorvo. Está aí também. Cadê? Está no canto superior direito, né? Drama político Ítalo Argelino, que recria os eventos da guerra de independência da Argélia contra a França colonial. O filme é conhecido por seu realismo e sua abordagem imparcial dos dois lados do conflito. Tem também quem tem medo de Virginia Woolf. Who's Afraid of Virginia Woolf? Está aqui bem no meio, né? O cartaz maior. É um filme de Mike Nichols. Drama americano baseado na peça homônima de Edward Albee, estrelando Elizabeth Taylor e Richard Burton. O filme mostra o embate verbal entre um casal de meia-idade e seus jovens convidados durante uma noite regada a álcool. O filme foi indicado a três de Oscars, venceu cinco, incluindo melhor atriz para Elizabeth Taylor. E, finalmente, já falamos um pouquinho dele aqui, quando falamos do livro, mas o filme Fahrenheit 458 de François Truffaut, ficção científica britânica baseada no romance homônimo de Ray Bradbury. Ray Bradbury é um grande escritor de ficção científica. E o filme se passa em um futuro distópico, onde os livros são proibidos e queimados pelos bombeiros. Então, bombeiro, nesse livro e filme, não serve para apagar fogo, serve para queimar livro. O filme foi o primeiro e único em língua inglesa do diretor francês. E o número 458 está aí, não à toa, porque é a temperatura em Fahrenheit, claro, que queima o papel, que equivale a 233 graus Celsius. Muitos falaram sobre o filme, sobre o livro, dizendo que isso era uma mostra de censura, o que seria a censura, queimar livros. Mas o próprio autor do livro, Bradbury, declarou, posteriormente, que essa obra, o Fahrenheit 458, não se tratava, na verdade, de censura, mas de como a televisão destruía o interesse pela leitura. Esse era o verdadeiro significado embutido por Bradbury nesse livro. E é isso. Se alguém assistiu algum desses filmes aí, coloque aqui. Eu quero saber qual desses que vocês assistiram, se gostaram, não gostaram, se recomendam esse filme ou não. E é isso aí. Deixo a bola para o filme do Travolta, mas eu não sei se é exatamente... Será que é com o John Travolta mesmo? É, então, é que tá. São várias dúvidas, né? Se foi com o John Travolta e se foi realmente... Não, é que ele foi sobre esse tema, foi, só não lembro se é com o John Travolta. Enquanto você fala as suas efemérides, também vou dar uma procuradinha aqui. É, eu dei uma olhada aqui e não achei. Mas vamos embora lá. Continuando nas efemérides aí. A gente falou o ano passado disso daí. Vamos reiterar esse ano aqui, que é o começo do mês de agosto, o primeiro programa do mês de agosto aí. E agosto é considerado o mês do cachorro louco. Botei até uma charge engraçadinha aí, né? Vai por mim. Nesse país o louco não sou eu, não, né? O jornal ali na banca de jornal mostra a sede do governo em Brasília, né? Quem tem medo de Virgínia é o Wolf. Também é ótimo, né? E o mês de agosto ele é considerado o mês do cachorro louco exatamente pela alta incidência da raiva canina, né? E a origem dessa história, ela tá ligada às condições climáticas do mês, que faz com que as cadelas, as fêmeas entrem no cio todas ao mesmo tempo. E aí os cães ficam loucos, acabam brigando entre eles. E o vírus que tá em um, ele acaba se espalhando através das mordidas e dos arranhões, né? Então por causa disso ele é utilizado há muito tempo em campanhas de conscientização e vacinação pra essa doença que é a raiva, né? Lembrando que a raiva não tem cura, ela é uma doença fatal em quase 100% dos casos. E a única forma de prevenção é exatamente a vacina antirrábica. Então tá aí o Remuti com o seu cunho de atividade social aí, dando as suas contribuições. Ah, acabei achando aqui. Achou? Achei, vou botar na tela aqui. Olha só, é mais do que uma simples coincidência, é proposital. O nome do filme é Blowout. O outro era Blowup. Esse é Blowout, de Brian De Palma. Olha lá. Ah, então deve ter a ver mesmo o enredo, né? Exatamente. O Jack Terry, que é o John Travolta, é um técnico de efeitos sonoros, que tá fazendo uma gravação pra um filme e sem intenção nenhuma, captura a evidência em áudio de um assassinato envolvendo um candidato a presidente. E aí vai, né? Tem o John Lithgow também, Nancy Allen. De que ano que é esse filme aí? Esse filme é do ano... Tá, tá, tá. Olha, 24 de julho estreou, né? Tá aí, ó. Também na semana aí. 24 de julho de 81. Ah, 81 mesmo, cara. Inclusive, aproveitei e vi aqui o primeiro filme que eu vi, né? Com o John Travolta, na televisão. Eu não o conhecia, acabei conhecendo o nesse filme. Eita, cadê? É O Menino da Bolha de Plástico. Putz, eu vi esse filme também, cara. Eu vi esse filme também. O Menino da Bolha de Plástico. Ele era bem novinho aí, né? Hum, é verdade. Verdade. Nascido em 18 de fevereiro de 54. O Menino da Bolha de Plástico. Lembro bem desse filme. E o Greasy, né? Em 86. Bom, aí já começou a ficar bem conhecido, né? É. Ah, o Marcelo lembrou... Acho que o nome em português é Um Tiro na Noite. Um Tiro na Noite, exatamente. Um Tiro na Noite. Um nome em português. Muito legal. Muito bom. E aí, continua então as suas efemérides. Interrompiu. Aí, tem mais uma coisa para lembrar do mês de agosto, que a gente também falou ano passado, e esse é um assunto que vale a pena a gente reiterar, que agosto é o mês da filantropia negra, né? Para aqueles que não sabem, esse movimento surgiu em 2011, nos Estados Unidos, e ele atua hoje em vários países africanos, Canadá e Brasil. São vários grupos e organizações que foram criadas para contribuir com a promoção da justiça social. Então, o que é essa equiparação, essa promoção da justiça social? Eles fazem captação de recursos para fortalecer pequenos empresários negros. Então, acontecem vários eventos durante o mês de agosto para promover esse debate da igualdade social. Então, fala aqui no texto de um dos sites aí, que eu vou citar daqui a pouco, né? Que antes do sancionamento da Lei Aura, em 1888, existiam irmandades e confrarias que compravam a liberdade dos escravos. Então, esse mês de agosto já não se usa mais para comprar a liberdade das pessoas, mas sim para incentivar o empresário, né? A pessoa que faz investimento aí, exatamente para fortalecer esse grupo de pessoas aí, né? Da mesma forma que a gente tem as cotas para fazer a equiparação social aí nas faculdades, é uma maneira de captar recurso para investir no empresário negro do mundo inteiro, né? Então, se alguém tem interesse em participar, existem organizações como o Baobá, que aí você pode entrar no site dele, que é baobá.org.br, o GIF, que é o gife.org.br, e o Geledes, que é g-e-l-e-d-e-s.org.br. São três sites aí. Se você quiser, depois, de repente, eu começar a falar, você colocar no chat os links aí, se der, também é legal. Será que eu consigo? Eu tentei outro dia colocar links aqui, deixa eu ver se eu consigo colocar com... Se não conseguisse, me manda aqui, ou pelo WhatsApp, ou pelo chat privado aqui, que eu replico aqui, sem problema. Ah, então tá bom. Então, vou mandar agora, já no... Estou mandando agora, Marcelão. Aí, se você puder postar aí, porque eu tive dificuldade outro dia para fazer isso daí, ó, mandei os três sites aí no seu zap aí. Tá bom. Se puder inserir, é de bastante ajuda. Continua com as efemérides ou tem mais assunto aí para interclarar? Não, não, pode ir. Aí tem duas rapidinhas aqui. Um é o dia da guarda costeira dos Estados Unidos, né? É comemorado todo dia 4 de agosto. Essa data, a celebração não foi escolhida por acaso, né? Dia 4 de agosto de 1790, que o Congresso dos Estados Unidos aprovou uma resolução para criar uma frota para essa jovem nação, né? Então, naquela época, as incipientes forças navais do país consistiam em uma dúzia de navios de pequeno e médio porte. Então, foi criado aí o dia da guarda costeira nos Estados Unidos. Que bonitinho o loguinho lá. E também no Brasil, hoje, dia 4 de agosto, é o dia do padre. Tá aí. Dia do padre é celebrado oficialmente no dia 4 de agosto, data da festa de São João Maria Vianney. É comemorada desde 1929, quando o Papa Pio XI proclamou João Maria Vianney como padroeiro dos padres e das demais pessoas que servem aos ensinamentos de Deus. Nessa data também é celebrado o dia do sacerdote. Faz todo o sentido, né? E João Maria Vianney, ele nasceu na França em 1786 e foi considerado um dos mais notáveis conselheiros do mundo católico em sua época. O Papa Pio XI canonizou ele em 1925. E aí a data é comemorada desde 1929. Dia do padre. Ok, boas tardes aí, Henrico e DJ, que estão nos acompanhando a partir de agora. O Boris já falou que ia chegar só às 18, que hoje também tá corrido lá. Então tá valendo, né? Buenas, Henrico. Buenas, DJ. É isso aí. Agora a bola tá no meu colo aqui, né? É, passei a pelota. Opa, eu fiz uma besteira aqui. Eu coloquei na ordem errada as coisas, né? Não, não, vamos falar desse assunto. Não, não, tá certo. Vamos falar desse assunto mesmo. Vamos botar lá. Ao vivo é assim. É com fortes emoções. Ao vivo é cheio das coisas aqui, né? Eu é que errei a ordem aqui no texto, mas tudo bem. Agora a comemoração, entre aspas, que não é comemoração, né? Mas é pra pegar a data, né? Porque essa semana, né? 30 de julho de 1916. Faz um tempinho, já mais de 100 anos. 30 de julho de 1916, teve uma explosão em Nova York. Não sei se vocês sabem, é chamado Blackton. Tá aqui, Blackton. Não tá escrito aqui na tela, mas... Hoje os gatos estão... É o Black, mas não o Tom, né? O Blackton, o Blackton... Opa, me chamaram aqui. É o Black Cat. Hoje temos participação especial dos gatos. Certo. Bom, o Blackton foi uma explosão que aconteceu ali em Nova York, perto de Manhattan, numa ilha chamada Blackton. E essa explosão foi uma sabotagem realizada por agentes do Império Alemão. Porque foi antes da Primeira Guerra Mundial, né? Foi ali no começo da Primeira Guerra Mundial. Então, foi uma explosão, né? Que foi uma sabotagem... Um pouquinho só que tá pitando tudo aqui. Foi uma sabotagem do Império Alemão para destruir as munições fabricadas nos Estados Unidos, que seriam fornecidas para os aliados na Primeira Guerra. E essa explosão foi justamente numa ilha artificial que tem o nome de Blackton. Ali tinha um baita de um depósito de munições que alimentava o Nordeste lá dos Estados Unidos. E essa ilha é artificial porque ela foi um aterro. Tinha uma rocha ali que tinha esse nome, Blackton. Aí fizeram um aterro ao redor dessa rocha e ficou uma ilhazinha chamada de Blackton. E que era um perigo, né? Para a navegação na época, né? Aquela rocha. Então, fizeram um aterro, fizeram a ilha e virou um depósito de munições. E tinha uma estrada de ferro que conectava a ilha no continente. Tinha um pier ali. E justamente era o National Dock and Storage Company, que eram os armazéns também, não só de depósito de munições, né? Mas eram depósitos de outras coisas também, né? E aqui tem o jornal da época, né? Explosão, perda de 25 milhões de dólares. É suspeito, né? A causa do... Na época, não sabia exatamente por que tinha acontecido isso. Depois das investigações, é que foi confirmado que foi uma sabotagem, né? E à direita, uma das fotos de como é que ficou o local depois da explosão, né? Caiu tudo ali, né? E hoje, né? A ilha faz parte do Liberty State Park. Então, essa ilha hoje virou um parque, não é mais depósito de nada. E você vê como é perto da Estátua da Liberdade, né? E tem uma relação aqui. Essa explosão, aconteceu alguma coisa na Estátua da Liberdade, né? Mas antes eu vou falar um pouquinho da explosão em si. Ela ocorreu na madrugada de 30 de julho de 1916. Matou quatro pessoas e destruiu 20 milhões de dólares de bens militares. Corrigidos o dinheiro de hoje, isso daria 500 milhões de dólares. Meio bilhão de dólar de material foi destruído nessa explosão, né? E não... Imagina a quantidade de explosivo que tinha ali. Então, ela foi uma das maiores explosões artificiais não nucleares da história. Ela foi equivalente a um terremoto de 5 a 5,5 graus na escala Richter. Pra você ter uma ideia do poder dessa explosão. Sabe quantos quilos de munição estavam armazenados ali? Mais de 900 mil quilos. Mais de 900 toneladas de munição de pequeno porte e artilharia. Armazenados no depósito em vargões e barcaças que estavam ali ao redor. Incluindo 45 mil quilos de TNT na barcaça Johnson número 17. Todos esperando para serem enviados para a Rússia. Olha só que loucura, né? 45 mil quilos de TNT. E você vê que está próximo ali a estátua da liberdade, né? De certa forma. Essa explosão danificou a estátua da liberdade de maneira que a tocha não pudesse ser mais visitada. Na tocha era possível você subir por dentro ali do braço. E ela era formada por janelas pra você ter uma visão panorâmica. Ela danificou isso e até hoje não foi reaberta. Nunca mais reabriram a visão da tocha. Daqui a pouco vamos falar um pouquinho mais até dessa tocha aí. A explosão também quebrou janelas em um raio de 40 quilômetros. Imagina, 40 quilômetros quebrando janelas. Se fosse hoje, com tantos prédios que tem em Manhattan, ia ser uma coisa de louco, né? Lançou estilhaços, claro que atingiram não só a estátua da liberdade, que danificou a tocha, como chegou até no edifício Woolworth, que é um edifício bastante icônico que fica ali no sul de Manhattan. Como resultado dessa explosão, os Estados Unidos aprovaram a lei de espionagem de 1917. E outras coisas também aconteceram, né? Outras leis foram alteradas pra deixar mais difícil acontecer esse tipo de sabotagem no solo americano, né? E aí teve uma empresa de estrada de ferro, né? A Lehai Valley. Ela conseguiu ganhar uma ação de 50 milhões de dólares de compensação do governo alemão por danos resultantes dessa explosão. Só que, na época, era o pardito nazista que estava no poder e se recusou a pagar. Não, não vou pagar. E aí ficou, né? Enrolando isso, enrolando isso, veio a Primeira Guerra Mundial, veio a Segunda Guerra Mundial. E só depois que acabou a Segunda Guerra Mundial é que houve um acordo. Em 1953, com o governo alemão, com a República Alemã, né? Depois da Segunda Guerra Mundial, em pagarem 96 milhões de dólares pelos danos, já embutidos os juros desse tempo todo. E essa dívida só acabou de ser paga em 1979. Então, não faz tanto tempo assim que estavam pagando as parcelinhas das dívidas de 96 milhões de dólares como compensação a essa explosão que foi uma sabotagem do Império Alemão. Bom, e só para finalizar, falar um pouquinho mais da tocha, porque a tocha danificada foi substituída. Então, a tocha que a gente vê hoje não é essa original. A tocha original é essa... É, então, essa original aqui é da França, né? À esquerda. Ela tinha janelinhas. Você vê, ela era meio que translúcida. E aqui está a nova, que é dourada. Essa nova foi feita em 1985. Em 1985, removeram essa antiga aqui, já que não dava para visitar mais. Então, eles removeram, colocaram essa nova e essa tocha antiga ficou num depósito ali na base da estátua até 2018. Em 2018, aqui está a carreta levando ela para um novo museu que foi inaugurado em 2019, que é o Museu da Estátua da Liberdade. Então, hoje, quem quiser, provavelmente vai estar lá em exposição, essa tocha original aí, nesse museu da estátua da liberdade. E é isso. Bacana. O Marcelo disse que nunca mais reclama dos boletos, né? É por causa da indenização aqui. Não sei se foi isso que ele comentou. Você chegou, você já foi na estátua da liberdade, Marcelão? Eu cheguei aí uma vez, não subi. Está muito cheio. Eu fui até a ilha. Mas estava a fila... Chegou a entrar, mas a fila andando parou, parou, parou. Aí eu voltei, fui embora. Não voltei mais. Mas acho que depois dos atentados ali de 11 de setembro, não sei nem se ainda tem visitação na ilha, não. Parece que não está, não. Não sei se eles param na ilha, mas... Eu fui em 2001, aliás, fui um pouquinho antes do episódio lá do... É dívida. Tem duas certezas na vida, a morte e o boleto, né? Boleto. A gente já falou isso no ano passado. E aí sabe que eu fui desaconselhado aí, porque disseram que era uma trupe assim que era meio decepcionante. Você chegava lá, não é que nem o Cristo Redentor, que você tem uma puta vista e não sei o quê. Aí eu falei, tinha tanta coisa legal para ver em Nova York que eu ia ficar tão pouco tempo. Eu falei, quer saber? Não vou perder meu tempo indo na estátua. Aí eu fui bem na pontinha ali, que tem o sul da ilha ali. Não sei se é sul mesmo, mas a ponta... É downtown ali, né? O downtown ali, né? A parte mais próxima da estátua. Tem uma praça bonita, um parque bonito ali, que você... E eu tinha uma câmera legal, assim. Eu consegui tirar boas fotos de lá. É, tem ali mesmo, né? Ficou por ali. Comprei os cartões postais para pegar de outros ângulos ali. Tudo certo. Minha visita na Estátua da Liberdade foi um sucesso. É, ali no sul que fica o Wall Street, inclusive, né? Que tem a bolsa, tá? É. Eu comprei umas ações ali. Opa! Entrou lá e comprou, assim? Comprei. E na época ainda tinha o pregão, ainda tinha aqueles caras que ficavam no telefone, gritando, não sei o quê. Era interessante, cara. Era engraçado. E eles fazem um tour ali. Hum, bacana. Tem o touro ali na frente, né? O touro, New York Exchange, né? Uhum, a Nise, né? New York Stock Exchange. Stock Exchange. E aí, lembrando, né? Death and Taxes. É a morte e impostos, né? A morte e as taxas. E boleto. Muito bem. Então, é esse meu assunto aí. Passo para o seu aí. Muito bem. A gente vai falar, então, de um assunto muito legal. Há 122 anos atrás, nascia Lewis Daniel Armstrong, em New Orleans. Esse cidadão aí simpaticíssimo, né, cara? O embaixador da Unesco também. Apelidado de Satmo, ou Sat, ou Pops, também, como ele era chamado, né? Além de ter sido um pornetista, saxofonista e trompetista virtuoso, ele é considerado uma das figuras mais influentes e importantes do jazz, com uma longa carreira de cinco décadas. Ele contribuiu... Por que ele é tão influente assim? Além dele ter esse carisma todo, né? Ele contribuiu com o movimento dos direitos civis e, pela música, ele integrava negros e brancos, uma coisa que o B.B. King também fez, né? De juntar nos palcos músicos negros e brancos, pra ajudar com esse processo que os Estados Unidos ainda viviam no começo do século XX ali, que ainda era muito separatista, né? Você entrava nos bares, tinha banheiros pra negros, banheiros pra brancos, mesa pra negro, mesa pra branco. Então, ainda era uma coisa muito ruim. E existia essa disputa mesmo por uma colocação social, né? E o Louis Armstrong, ele tratava isso de uma forma bastante branda, né? Ele foi neto de escravo, sofreu muito com essa discriminação, sofreu, inclusive, ataques racistas, como roubar o correio dele, atiravam pedra na casa dele, né? E ele foi bastante criticado por alguns ativistas negros pelo fato dele não militar mais ativamente já na década de 50, década de 60, quando os movimentos negros ganharam muita força, né? Mas, levando em consideração que o Louis Armstrong já tinha quase 60 anos, né? E ele pertencia a uma geração diferente dessa que tava assumindo essa linha de frente dos protestos e da militância nesses anos aí dos 50 e 60, né? A gente já falou bastante disso com os processos de contracultura, da guerra do Vietnã, destacamento Blood, a gente falou até daquele filme, né? Do Spike Lee, né? Então, tem muita história relacionada a isso daí, mas, de qualquer maneira, o Louis Armstrong foi o único músico de jazz que se pronunciou publicamente contra a segregação escolar em 1957. Então, ele tinha a sua posição bem definida. Realmente, ele, acho que até como o Pelé, ele tirou um pouco o pé do acelerador e não foi mais um ativista depois que ele já tinha uma fama de embaixador mundial, né? Ele tinha um reconhecimento mundial da música dele e ele já tinha feito um papel bastante importante pro social no mundo inteiro, né? De repercussão mundial, né? Na vida dele, ele, em 1929, ele já era um artista famoso e ele se mudou pra Nova York, é onde a gente tava falando agora, né? E ele firmou contratos com grandes gravadoras e os maiores estúdios de Hollywood. Apareceu em mais de 20 filmes, né? Realizou, em média, realizava, em média, 300 shows por ano e tinha turnês do mundo inteiro, né? No mundo inteiro, onde ele ganhou esse apelido do embaixador Sat, né? Vou falar daqui a pouco por que o apelido do Sat, né? Ele era tão popular na década de 60, né? Que teve uma... Tinha uma guerra na República do Congo e a guerra também parou pra ver o show do Louis Armstrong. Um fato semelhante aconteceu, inclusive, com o Pelé, né? Em 69, quando ele foi jogar no Benin e tava tendo uma guerra ali na fronteira da Nigéria com o Benin, chamada Guerra de Biafra, né? E eles pararam a guerra pra ver o Santos jogar, né? O Santos de Pelé. O Louis Armstrong, em 1960, já tinha conseguido um feito semelhante, né? Nascido numa família muito pobre, o pai dele abandonou a família. Quando o Louis Armstrong ainda era criança e se casou com uma outra mulher. O Louis Armstrong ganhava a vida entregando jornais e como sapateiro, né? Contudo, isso daí não era suficiente pra manter a mãe dele longe da prostituição. Ele passou a entrar sorrateiramente em bares pra ver músicos tocando ao vivo, né? E até que um dia ele conseguiu comprar um trompete com o dinheiro emprestado de uma família imigrante russo-judaica e, por essa razão, o Louis Armstrong usava uma estrela de Davi pro resto da sua vida ele usou o símbolo da estrela de Davi, ou com corrente, ou com um anel, né? Em 1918, ele se casou com Daisy Parker e eles adotaram uma criança de três anos cuja mãe tinha morrido no parto, né? Aí, durante a década de 30, durante a grande depressão ali dos Estados Unidos, isso daí afetou muito os músicos da época, que muitos deixaram de tocar, né? Muitos deixaram, inclusive, de ser músicos, uns deixaram de tocar em bares, todos os outros deixaram de ser músicos em busca de outra oportunidade. E, nessa época, o Louis Armstrong foi pra Los Angeles à procura de oportunidades, né? Lá em Los Angeles, ele chegou a patrocinar uma equipe de basquete chamada Armstrong Secrets 9 e também deram o nome dele a um cigarro local ali fabricado na costa oeste, né? Ele fez cinema também, apresentou um programa de rádio e, em 1967, ele gravou a que talvez seja a música mais famosa dele, Ele faleceu de ataque cardíaco em 6 de julho de 1971, com 69 anos, estava morando em Nova York, e as últimas palavras dele foram Eu tive meu trompete, uma vida linda, uma família e o jazz. Agora estou completo. O corpo dele está sepultado no cemitério de Flushing, em Nova York, E, inclusive, tem uma foto da lápide do Louis Armstrong, que é muito interessante. Não vai dar pra vocês verem, mas na lápide está escrito ali o falecimento dele em 4 de julho. Está ali embaixo. Está ali embaixo, tem duas lápides. Tem a dele e a da esposa dele. Só que, anos depois, o que aconteceu com essa história do 4 de julho, né? Ele comemorou o aniversário dele a vida inteira no 4 de julho, achando que ele tinha nascido em 1900, né? Quase duas décadas depois do falecimento, ou seja, já tinha essa lápide, já tinha o túmulo dele, né? Quase 20 anos depois que ele morreu, os pesquisadores encontraram documentos de registro do seu batismo e trouxeram à tona a verdadeira data do nascimento do Louis Armstrong, que é 4 de agosto de 1901, né? Esse registro do nascimento foi encontrado em uma casa de madeira, uma pequena casa de madeira de propriedade de Florentine Johnson, que foi bisavó materna do Louis Armstrong. E essa casa fica situada na rua Jane Allen, 723, a poucos passos do French Quarter, um lendário bairro boêmio ali de New Orleans, versus o Jesse, né? Então tem uma coisa bem interessante aí também, que é uma curiosidade sobre o Louis Armstrong, exatamente ele não saber direito a data do aniversário, e só ficar descobrindo, só ficamos descobrindo o aniversário dele quase duas décadas depois que ele se foi. E aí ele nasceu em New Orleans, perto desse French Quarter, aí tem uma foto também ali do French Quarter, exatamente nessa rua aí, que é o bairro histórico ali de New Orleans, onde acontece aquelas festas do Mar de Gras, tudo, né? Ele também é conhecido como Vieux Carré, né? Não sei se é assim exatamente que se fala, e é o bairro mais antigo de New Orleans. A cidade de New Orleans, ela foi fundada em 1718 por Jean-Baptiste Lemoyne Benville, colonizador francês, nascido em Montreal, no Canadá, Na época, o Canadá, essa parte do Canadá se chamava Nova França, né? E esse Jean-Baptiste, ele era um colonizador que saiu do Canadá e foi exatamente para o sul dos Estados Unidos para desenvolver uma colônia, né? E a cidade se desenvolveu em torno desse Vieux Carré, né? Que é chamada Praça Velha, né? É uma praça central. Em 1803, o governo dos Estados Unidos comprou a Lusiânia novamente, né? Ele reintegrou a posse das terras ali da Lusiânia. Só que a maioria dos edifícios históricos existentes nesse centro histórico, nessa parte de New Orleans, foi mantido, e eles foram construídos no final do século XVIII e até a primeira metade do século XIX. Então, chama Frank Carter exatamente porque ele mantém esse aspecto de arquitetura francesa do século XVIII e XIX. Bacana. Muito bom. O Boris comentando aqui, o pai dele era muito fã do Sátimo, do Louis Armstrong. Sátimo. É, e escutou a infância toda. Muito bom. Boa influência, né? E você sabe por quê, Boris, que é Sátimo? Que agora chegamos na outra curiosidade. Não, não. Eu não sei. Nem sabia que ele era Sátimo. Tem uma outra foto que eu mandei aí? Dá pra colocar ela na... Qual é? É uma bolsa. Você mandou duas fotos a mais, né? Da bolsa. Vamos lá. Tá aqui. Ah, eu mandei duas? Qual que é a outra? Tem uma de um passaporte, alguma coisa assim, né? Ah, esse passaporte é de quando o Louis Armstrong, é a autorização dele pra entrar no Brasil. Ele fez show aqui no Brasil na década de 50, e foi quando ele encontrou o Pixinguinha. Lembra que a gente falou até do Pixinguinha na semana passada, né? Sim, é. Exatamente. Tem a foto aí? Vai, vai. Essa daí é a lápide. Não, não. Ué, não trocou a foto? Ué, eu tô vendo na tela... Aparece outra pra você? É. Eita, que louco. Aí, aí. Isso daí. República dos Estados Unidos do Brasil. Exatamente. Olha lá. Ainda a gente saiu dos Estados Unidos e foi pra outra dos Estados Unidos. Estados Unidos da América foi para os Estados Unidos do Brasil. Estados Unidos do Brasil. Lugar de nascimento do New Orleans. Olha lá, nacionalidade americana. Casado. Filiação. Profissão. Músico. Aí ele tava no Hotel Plaza, né? O endereço dele tá ali. Expedido em 14 de 12 de 1956. Tá, tá que ele veio aí pro Brasil. Nome do pai da mãe, Daniel e Maria lá. E olha só que engraçado. Embaixo da foto dele tá escrito Consulado Geral do Brasil em Buenos Aires. Nossa. Eles pediram num consulado de Buenos Aires. Pois é. Engraçado, né? É. Engraçado. Depois a gente fica chateado porque os caras confundem a capital do Brasil com Buenos Aires, né? Pois é, vai ver por causa disso, né? Até eu fiquei confuso agora. Mas por que que a gente... Por que que o Lewis Hamilton tem o apelido de sátimo? Na verdade, essa mochila que você mostrou nessa foto aí, ela... O modelo dessa mochila chama Satchel, né? É uma mochila com abertura bem larga, né? A gente chama de pasta aqui no Brasil, né? Com dois fechos assim, né? E o apelido de sátimo veio exatamente porque é uma abreviação de Satchel Mount. Então é a boca de mochila, né? Porque ele tinha a boca muito grande. Nossa. Satchel Mount. Nossa senhora. Que louco isso. Que sacanagem, né? Bocão. Famoso bocão. O bocão. Boca de mochila, né? Por causa dessa bolsa aí. Então é isso. As curiosidades engraçadas aí sobre Louis Armstrong, o boca de mochila, por causa do seu bocão. E o bochechão que ele tinha quando ele tocava também, né? Ele fazia ficar gigante, né? Não tanto quanto o Dizzy Gillespie, né? Mas ele também fazia a sua performance. Sensacional. Eu acabei colocando um videozinho com ele tocando aqui, só para ilustrar um pouquinho sobre o videozinho. Ah, manda então. Só que eu não pus a mais famosa de todos que você comentou, Aira Wonder com o olho. Pus uma outra aqui para sair do lugar comum aqui. E nesse videozinho aqui eu cortei também, né? Não pus o clipe todo para não ficar muito grande. Ele dá para ver no final, já que eu cortei o meio, né? Ele junto com uma cantora chamada Jewel Brown, que ainda está viva, hoje tem 85 anos. E eles vão fazer uma música aí que muitos vão reconhecer. Vamos lá, então um trechinho de 1 minuto e 40 do Louis Armstrong. Aí no comecinho tem uma frase de outra pessoa famosa em inglês sobre ele também. Agora, senhoras e senhores, aqui é uma música que todos vocês podem cantar com nós. Quando a gente vai cantar com nós. A CIDADE NO BRASIL 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 Sabe o que eu acho sensacional? Também, né? Sabe o que eu acho sensacional? Esse tipo de jazz chamado Dixieland, ou traditional jazz, né? É super característico você ter um trombone, um clarinete e um trompete. Na verdade, a bateria e o baixo e o piano, todos estão solando ao mesmo tempo. É uma loucura, né? É. Olha lá, olha lá aí. Olha lá aí, baterista. Nani Barcelona. Havaiano. Pois é. E eu acho sensacional esse estilo do jazz tradicional, do Dixieland, que é todo mundo solando ao mesmo tempo. É uma bagunça e a harmonia se completa, é muito interessante. Mas se vocês puderem ouvir depois trechinhos aí do Dixieland, você vai ver que é exatamente isso. É todo mundo solando ao mesmo tempo. Bacana. Saudade da banda traditional jazz band aqui. Nossa, né? Faz tempo que eu não os vejo. Não sei se ainda é isso. Traditional jazz band. Tito Martino também, a banda do Tito Martino. Sensacional. Bem característica. A traditional, eu acho que toca lá no Bar Brahma ainda. Eu ouvi uma vez num auditório da Liberia Cultura, se eu não me engano, foi uma sexta-feira, eles se apresentavam lá. Não faz muito tempo, talvez uns cinco anos, eu vi eles tocando ali no Bar Brahma, só que numa formação mais reduzida. Com um banjo, acho que era só um clarinete e o Washburn, aquela tábua de lavar roupa, que o cara bota um colete com aquela coisa e fica com os dedais ali tocando. Muito legal. Sensacional. Bacana. Bacana. E agora, né, vamos para um assunto do Remulti 66, que é a Route 66. Não poderia deixar de falar, no volume 66, da Rota 66, né? Uma rodovia norte-americana que foi estabelecida em 11 de novembro de 1926. Só que ela foi desativada. Ela não existe mais como Rota 66. É claro que a Rota Histórica ainda existe, né, mas ela não tem mais esse nome de estrada oficialmente, é o US 66, né? Ela foi desativada em 1984. Ela iniciava em Chicago e terminava em Santa Mônica, ali na Los Angeles, né, região das trás de Los Angeles. Então, essa rota aí... Hoje tem essas estradas que formam aí a Rota, né, a 55, a 44, a 40, a 15, a 10, E passa por muitos estados, né? Ela tem quase 4 mil quilômetros de extensão, 3.940. Passa por oito estados. Illinois, Missouri, Kansas, Oklahoma, Texas, Novo México, Arizona e Califórnia. E, é claro, é um símbolo americano, tá ligado à história, à cultura, à contracultura do século XX. Além disso, foi cenário, né, de filme, série, livro, música, né, de tudo quanto é jeito. Por exemplo, o filme Easy Rider, né, Forrest Gump também passa por ali, Bagdad Café, os desenhos carros da Disney, Pixar e o Carros 2 também passam por ali. E teve uma série de TV americana, Route 66 também. Então, muita coisa aconteceu aí na cultura americana, aí, na beira da estrada da Rota 66, né? Inclusive, aí, falando daquele assunto da moto, né, a foto, a moto que o Peter Fonda usou em Easy Rider, né, que também se passa ali, eles passam ali pela Rota 66, mas essa moto, que foi usada por Peter Fonda no filme, foi leiloada em 2014. Uma Harley Davidson, modelo Capitão América, né, foi usada por ele, e chegou a 1.35 milhões de dólares o valor que foi pago por essa moto aí em 2014. Outra coisa icônica americana que aconteceu na beira da Rota 66 foi o... Desculpem os tambores. O primeiro McDonald's do mundo em San Bernardino, Califórnia, é na beira da 66. Hoje é o museu, né, esse foi o restaurante original que os irmãos lá criaram antes do Ray Kroc comprar e virar o que virou, né? Então, essa foi a primeira de todos. Hoje é uma espécie de museu do McDonald's. Permanece alguns, né, umas tabuletas aí meio que originais, né? E aqui no cantinho a gente pode ver 66, né? Faz parte, né? Bom, tem várias atrações turísticas ao longo do seu trajeto. Millennium Park em Chicago, Gator Yark em St. Louis, Cadillac Ranch no Texas, o Santa Mônica Pia, tudo tá na Rota 66, né? Então, curiosidade, eu coloquei ali uma plaquinha que é onde é o começo em Chicago, né? A direita, Begin, e a esquerda embaixo, Santa Mônica, que é o fim da Rota 66, né? E tem o Midpoint Café, que fica bem no meio da Rota 66, tá ali o Midpoint, tá bem pequenininho aqui em cima, Midpoint Café. Então, começo, meio, tem uma coisa que é começo, meio e fim, bem delimitados aí, né? Quando você tá, se você for fazer a rota turística da Rota 66, quando você passar pelo Midpoint Café, saiba que você já fez. Você tá no meio do caminho. E aí, aproveita e toma um café ali, né? Bom, tem mais uma fotinha aqui sobre coisas interessantes, tem museus aí, tem postos de gasolina antigos que foram recuperados, né, pra visitação turística, virar museus. Essa caixa d'água torta, tipo Torre de Pisa americana, tá aí também com atração turística, e assim vai, né? O pessoal transformou um monte de coisa em atração turística, né? Bom, tem paisagens naturais também, como o Grand Canyon fica à beira da Rota 66, o Painted Desert, no Novo México, também fica próximo à Rota 66. Inclusive, ela aparece em algumas obras, por exemplo, As Vinhas da Ira, The Grapes of Wrath, que é um livro de John Steinbeck. E nesse livro ele apelida essa rota de The Mother Road, né, a Estrada Mãe, porque nesse livro ele retrata a migração de famílias pobres, do Meio Oeste para a Califórnia, durante justamente a Grande Depressão que você comentou aí, né? E eles passam por essa estrada aí. Também ela já foi chamada de The Main Street of America, a rua principal da América, por representar a diversidade e a liberdade dos viajantes que buscavam novas oportunidades ou aventuras. E também tem música que fala sobre ela, como, por exemplo, Get Your Kicks on Route 66, que foi composta pelo ator e pianista Bobby Troop, um ator que trabalhou na primeira versão do Emergency. A letra relata uma viagem para o Oeste justamente pela Rota 66. E essa música foi gravada por Deus e todo mundo, né? Nat King Cole, Bing Crosby, Rolling Stones, Chuck Berry, Manhattan Transfer, Depeche Mode, para citar os mais famosos, né? Todo mundo gravou isso já mesmo. Pois é. E eu pus um clipezinho aqui para finalizar, do Manhattan Transfer, só um trechinho. Puta, legal. Que, inclusive, com essa música, eles ganharam um Grammy Award for Best Jazz Vocal Performance Dual or Group, na época, né? É de 1981, se eu não me engano, essa gravação. E eu vou colocar um trechinho aqui, só para pontuar a Rota 66 e a música. Muito legal. Essa versão, manda ver. Opa. Vamos lá. Preparem-se. If you ever plan to motor west Travel my way, take the highway, that's the best Get your kicks on Route 66 If miles from Chicago to L.A. More than 2,000 miles all the way Baby, you'll get your kicks On Route 66 There you go through St. Louis Joplin, Missouri And Oklahoma City Looks mighty pretty You'll see Amarillo Gallup, New Mexico Langston, Arizona Don't forget, Madonna Kingsman Forstos San Bernardino Won't you Get hit To this timely tip Ai, que demais. É isso aí. E passa por essas cidades todas Que eles citam Passa pelo Missouri St. Louis Oklahoma City Oklahoma Kansas City Memphis Passa por todos esses lugares Saindo de Chicago Até From Chicago Tem algumas no meio aqui do mapa Springfield, St. Louis Oklahoma City Amarillo Albuquerque Flagstaff San Bernardino Onde está o McDonald's Inicial E Los Angeles Chegando no Pier De Santa Mônica E é considerada a rota do blues E você falou uma coisa interessante Que é uma rota que sai lá Do meio dos Estados Unidos Mas bem no norte E ela desce Acompanhando o Rio Mississippi E aí ali Acho que para os lados De St. Louis Ou um pouco mais para baixo Em Kansas City Ela vira para o oeste E vai E é exatamente Uma configuração muito interessante Porque Demarca Esse movimento Que o americano Fez aí Do vá desbravar o oeste Então você tem Toda aquela coisa Do velho oeste Então o oeste americano Foi a última parte Dos Estados Unidos A ser colonizado E aí ela tem Essa estrada Que passa por St. Louis Que tem aquele Gateway Arch Que é como se fosse Um portal Para você Entrar No oeste americano E é bem onde passa A estrada Eu tive a felicidade De ir na Na histórica Você mostrou Uma placa ali Que ela é histórica 66 Não é mais Não sabia Que não era Oficial A estrada 66 Que ela não era Mas é Não é mais Também não sabia Eu descobri agora É verdade E quando eu fui Já era histórica Também Interessante Agora Posso fazer mais um comentário Enrico Se tiver no ar Cara Você ouviu Esse fretless No começo Da música Do Manhattan Transfer Aquele baixo Puta Que delícia Puta Vocês falam de baixo Outro dia Que ninguém Ninguém liga Para o baixista Essa música Já começa Com o baixão Só tem o baixo Praticamente O baixo A bateria Acho que tem Um pianinho Ali O Manhattan Transfer É muito legal Gosto muito deles Legal E o Marcelo Falou aqui Que a versão Do The Past Mode É muito boa Eu estava na dúvida Em qual versão Que ia colocar Aqui no ar Acabei Colocando O Manhattan Transfer Mas a minha segunda Opção Ia ser O The Past Mode Se eu não me engano O The Past Mode É o Madeline Não é só Essa música Eu acho que eles Misturaram Com outra Não lembro Mas é isso aí Muito legal Route 66 No volume 66 E com a música Do Bob Trot Muito legal Eu ia colocar ele Mas no clipe Mas não Vamos colocar O Manhattan Parabéns Marcelo Que beleza Isso daí E eu mando A bola Eu tenho Os aniversariantes Aqui É isso É Vai lá Para a gente Entrar Já de sola Nos aniversariantes Então vamos lá Entra de sola Vamos entrar de sola Quem que a gente Tem aí na foto Esse carinha ali Que parece o Chacrinha Que está ali no meio Com a roupa Toda cheia de tinta Sabe quem é esse cara Roberto Burle Marx Um arquiteto Paisagista Aí um artista Plástico Que ficou conhecido Internacionalmente Exatamente por Exercer a profissão De paisagista E também era pintor Desenhista Designer Escultor E cantor Então Roberto Burle Marx Nascido em 4 de agosto De 1909 Faleceu em 1994 Em 4 de junho Outro que está aí Na foto Velhinho ali Do lado do Emerson Fittipaldi É o pai dele O Wilson Fittipaldi Pai do Emerson Fittipaldi Filho de imigrantes italianos Também E foi um cara Que fez Locução Narração esportiva Também Na rádio Pan-Americana Depois ficou conhecida Como Jovem Pan Foi comentarista Do telejornal Da Record De 73 a 96 E ele faleceu Em 2013 Faz 10 anos Que partiu O Wilson Fittipaldi O pai Porque o irmão Do Emerson Fittipaldi Também É o Wilson Fittipaldi Júnior Outro que também É nascido Num dia 4 de agosto É o Marcão Goleiro do Palmeiras Famoso aí Por ser goleiro do Palmeiras Da seleção brasileira Também Um dos Pentacampeões Estava na seleção De 2002 Junto com O Rogério Senne E o Dida Se não me engano Eram os três goleiros O nome dele É Marcos Roberto Silveira Reis Também do dia 4 de agosto De 73 Então Marcão está fazendo 50 anos hoje Outro que está de aniversário Hoje aí Com aquela guitarra É o Max Cavaleira Massimiliano Antônio Cavaleira E é Massimiliano mesmo Não é Maximiliano Claro, é Max É Massimiliano Massimiliano Com dois S's Massimiliano Ah, com dois S's Pois é Então O Max Cavaleira Também Aniversariando hoje Fazendo 54 anos Quem mais estamos aí não Quem que está aí na foto Deixa eu ver Ah Temos aí O Billy Bob Thornton Ali no meio Em cima Um artista sensacional William Robert Thornton Conhece esse cara, né? Eu não estava reconhecendo não Mas agora que você falou o nome O nome dele, né? É um cara sensacional É que ele está Está bem grisalho Bem magro também, né? Mas é o Billy Bob Thornton Engraçado que ele tem apelido Nos dois nomes, né? É o William Robert Thornton O nome dele Billy Bob O Billy Bob O Billy Bob Exatamente Quem mais está na foto? A Bruna Marquezine Está aí também Nascida Bruna Reis Maia Em Duque de Caxias No Rio de Janeiro 4 de agosto de 1995 E a Meghan Markle Meghan Markle Raquel Meghan Markle Duquesa de Success Nascida em 4 de 8 de 1981 Então Aproveitando o gancho da Meghan Markle Ontem saiu a notícia Que ela está Estão se divorciando, né? A Meghan e o Harry E ela Já estão se divorciando E sabia que ela solicitou Um valorzinho aqui Para finalizar o divórcio? É, sério? Que surpresa 80 milhões de dólares Ah, que surpresa Ela disse que é uma quantia Que ela acredita ser importante Para garantir o conforto aos filhos É, puxa vida Quantos filhos ela teve? Ela deve ter tido Pelo menos uns 100 mil filhos, né, cara? Eu não sei Mas ela deve ter tido um ou dois, né? Eu acho Não sei Não estou acompanhando Mas é que saiu essa notícia ontem Por isso que eu já tinha Com ela na cabeça Que aconteceu isso Eu peguei 80 milhões de dólares Ou de libras? Que isso faz muita diferença Para mim nesse momento É, dólares Dá 390 milhões de dólares De reais Então é caixinha Tá certo Ela precisa mesmo Nossa, mas dura quanto tempo isso aqui? Quando eles se casaram? Faz dois anos? Sei lá Casou por amor, né? É, claro Deixou de ser atriz Trabalhava no seriado Suits, né? Olha lá, dois filhos A Angelis confirmando aqui A Angelis que acompanha As histórias da família real A minha irmã acompanha As histórias da família real Assiste as séries Os documentários A série é bem bacana Eu estava assistindo A The Crown, etc É bacana, né? É bacana É, é interessante saber também É um... É... Mas é uma família Como qualquer família, né, Marcelão? Tem seus probleminhas, né? É... Tem divórcio Tem briga Tem a família Com uma política grande por trás Tem duas pressões, né? A pressão da política também Que está por trás E das tradições, né? Porque eles são os guardiões Da tradição, né? Britânica, né? Inglesa Aí fica nisso, né? Pois é Tem mais aniversariante aí, não tem? Temos mais uma paginazinha aqui Ah, então Esses daí ainda Fazem parte do primeiro escalão aqui A gente tem ali Esse... Esse do chapelão aí, cara Você sabe quem que é esse daí? É Arlindo Silva dos Santos O velho milongueiro É claro que faz música tradicional gaúcha Que eu coloquei Porque ele nasceu no mesmo ano que a minha mãe Em 1939 E nasceu em Tapes No Rio Grande do Sul 4 de agosto de 1939 Mas ele faleceu este ano também, né? No dia 3 de maio Ele nos deixou Foi há pouco tempo aí que ele nos deixou Né? Outro que está fazendo aniversário Hoje É o Barack Obama Que está nessa foto aí também Presidente dos Estados Unidos Barack Hussein Obama II Né? E Não exatamente no dia de hoje Mas esta semana Fizeram aniversário Neymato Grosso Que está aí Fantástico Um cara Espetacular Fazendo os seus 82 aninhos Neymato Grosso E ainda no maior gás Fazendo show Sensacional Está aí na foto Um que nos deixou Embaixo ali no meio O Jerry Garcia Guitarrista E um dos fundadores ali Da lendária banda de rock psicodérico Grateful Dead Né? Outro que não está na foto Mas é um baixista E guitarrista É o Boss Burrell Que fez parte do Kim Crimson Que fez parte do Betty Company Também Fez aniversário essa semana E na foto aí A gente tem Dois feras aí O James Hatfield E o João Barone Baterista ali Mais um baterista Em homenagem ao Ao Alair Aí Alair Esse baterista é bom Esse cara aí É o bichão E O Hatfield O Hatfield Está fazendo 60 anos Né? O Hatfield Ele é de 1963 Exatamente 60 anos Olha Eu não tinha dado conta disso É 63 60 anos Cara Olha só Verdade E a gente tem uma lista aí De pessoas Que nos deixaram Num dia 4 de agosto Que seriam pessoas Importantes e relevantes 1957 Faleceu Washington Tom Luiz Advogado e político brasileiro Décimo terceiro Presidente do Brasil Nasceu em 1869 Faleceu Em 57 A Marilyn Monroe Faleceu também Num dia 4 de agosto O Oscarito Ator e comediante Ali Hispano-brasileiro A Márcia de Wingsor Que é uma atriz brasileira E o Luiz Melodia Também em 2017 Nos deixou Também num dia 4 de agosto Homenagem aí O Barone O Alair Um dos bateras Que você mais ouviu Acho que influenciou Todo esse povo Da década de 80 Essas bandas Influenciaram A nossa geração A gente que está com 50 e poucos Na década de 80 A gente estava No auge Da nossa adolescência 15 aninhos Curtindo pra caramba Vi muito esses caras Tocar ao vivo Paralamas Barão Legião Barone foi convidado Pra tocar no Yes Caramba Caramba Tocar no Yes Ele faz um trabalho Com Com O Rodrigo Santos Que era Foi baixista Do 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 Barão E com o Andy Summers Guitarrista do The Police É um trabalho chamado Call The Police É o Barone na batera O Rodrigo Santos E o Andy Summers Na guitarra Muito legal O trabalho deles também Call The Police Ele não tocou lá O Barone Não fez nada No Yes Não É legal Olha Quem pode falar isso daí Com mais precisão É o Alair Isso foi no Rock in Rio 1 Olha aí O Alair falando Foi no Rock in Rio 1 Mas o Barone Chegou a tocar com o Yes No Rock in Rio Não No Rock in Rio 1 Era 85 Ali era Era Bill Bruford Não era? Legal a resposta Quer tocar no Yes Não Na verdade Estava procurando Estava procurando Um trabalho Um pouquinho mais Difícil Um pouquinho mais Elitizado Ah foi só conversa É Quer tocar no Yes Não Legal Era o Alan White O batera Não era o Bill Bruford Já era o Alan White Exatamente Bill Bruford Foi um pouquinho Mais década de 70 Sensacional Muito bom Então chegamos Ao final Do Remote 66 Eles são lendárias Remote 66 Agora vou contar de novo Para quem não pegou Get your kicks Get your kicks Remote 66 Remote 66 É muito bom Legal Tem que fazer uma versão da música Muito bom Legal Hoje está acabando cedo Boris Pois é Hoje foi Foi rapidinha Hoje foi rapidinha De uma hora e quinze Só Uma hora e dezesseis Para quem tinha a ideia inicial De fazer um programa De vinte minutos A gente nunca conseguiu Fazer vinte minutos Pois é Nem no primeiro dia De vinte minutos Então tá Então é isso Muito obrigado Por terem participado Estou tirando uma onda Ele tá Na folhinha Ali marcando Tá chegando Você já sabe O que que é Já volta três É isso Vamos ver O que que a gente vai falar No Remote Daqui a três edições Já vamos deixar Escrincarado aqui O Remote 69 Vai estar aberto A qualquer piada De quinta série Que vocês trouxerem Eu já tenho uma boa Aqui pra contar Tá bom Nesses dias Eu também ouvi Um negócio interessante Na parte de saúde Sabia que metade Da salsicha é sal? Cara É muito complicado Isso né A outra metade É sicha É sicha Não pude resistir Já que você falou De piada De quinta série E o pai Do Fábio Júnior Como o que? O Fábio O Fábio E do Daniel Filho Daniel Pai né Daniel Daniel né Meu filho Daniel Né Essa não é boa É o pai Da Malumada Malufada Né Ai meu Deus Mal posso esperar O programa Meia noze Eu não vou conseguir Nem falar Desse jeito Marcelo Então é isso Muito bom gente Obrigado por ter Acompanhado a gente Pelo Remote 66 Obrigado Marcelo Arada Marcelo Tecladista Delô Eduardo A Raí O Arada Aqui né O A Raí O Júlio Grande Que deu um oi agora Fernando Júlio Grande Eduardo Que tava no comecinho Na UVP O Vicão tava aí DJ É a galera aqui Pra agradecer Obrigadão gente Boris Valeu E não esqueçam dos cortes Do fim Durante essa semana E essa semana É os cortes Que fizeram sucesso Quem já viu os cortes Fez bastante sucesso É É Tem os cortes aqui Que fizeram sucesso Aqui Deixa eu ver aqui Do Guilherme Arantes Do Dr. Divago Do Osmar Santos Fizeram um gosto Ah e graças a Deus Do Guilherme Arantes Cara Eu fiquei tão feliz De poder falar E aquele videozinho Que tem dele ali Cara Ele mesmo Se dando feliz aniversário Pra ele E pra 50 anos De música dele Né cara Começou A primeira música Estourou ali Em 1983 50 anos de música É coisa hein 73 né Desculpa 50 anos de música Muito bom Então é isso Obrigado Bom final de semana E nos vemos No Remute 67 Tchau meu povo Até mais Até mais Valeu Tchau 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 Tchau